Eu sei que você tá doido pra passar esse vídeo, né? Mas não passa não antes de eu te dar essa informação. Você sabia que 70% das mulheres possuem a região íntima escurecidas? E eu tenho a solução. Você quer saber? Posso compartilhar contigo. Mas pra isso, você precisa clicar nesse link.